Hoje a presidenta Dilma Rousseff ofereceu apoio a Minas Gerais. O estado é atingido por fortes chuvas desde o mês passado. O governo federal já está atuando no local por meio da Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional e do Centro de Alerta de Desastres do Ministério da Ciência e Tecnologia. Só nos três primeiros dias do ano, 21 municípios em todo o país foram atingidos por problemas causados pelas chuvas, 18 deles em Minas Gerais. Até o momento foram registradas duas mortes. Trinta pessoas ficaram desabrigadas e 440 estão desalojadas. No total, quase 30 mil pessoas foram atingidas. De acordo com a Defesa Civil, a rodoviária de Ouro Preto desabou por causa de um deslizamento de terra que também atingiu carros estacionados no local. Dois taxistas ficaram soterrados. No município de Guidoval, a rede de telefonia foi afetada e a cidade ficou sem comunicação. Em Uba, deslizamentos de terra atingiram a rede de abastecimento de água. A presidenta Dilma Rousseff, que passa férias em Salvador, telefonou hoje para o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, para oferecer ajuda. A presidenta colocou à disposição do governador recursos humanos e financeiros e as unidades do governo federal para auxiliar os municípios do Estado no combate aos problemas causados pelas enchentes. A Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional, o Centro de Alerta de Desastres, o Ministério de Ciência e Tecnologia e outros setores do governo federal já estão atuando em Minas Gerais. No último mês, oito estados foram afetados por problemas causados pelos temporais. Segundo a Defesa Civil, a chuva, que caiu nas últimas 48 horas em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, equivale a metade da quantidade esperada para o mês. As fortes chuvas também estão afetando a região noroeste do Estado, principalmente o município de Lages do Muriaé.